E olha aí, jogou na tela pra vocês. É, Raul, vou deixar com você agora que eu falei muito da van, agora quero ver você vir fazer a bola aí da Starzorz. Olha, esse é o momento que o Unki tem que brilhar. Eu falei, eu já falei, eu falei, é verdade, ele é God, mano. Unki joga bem esse mapa aqui, né, e esse mapa, o lado CT é muito forte, então se tiver forte, é o momento, é o momento, né. Né, meu amigo Cobas, Cobas que tá super bem vestido hoje. Nossa, vamos embora, Raul, e olha como a Starzorz vem, como estrela cadente, não, né. É ascendente, deixa pra lá, não sei não. Olha a briga, daquele jeitinho, vai se recuperando a equipe da van. É um dois contra dois, a C4 tá no chão, não foi colocada ainda. Não foi plantada, né, erraram o códigozinho, vamos lá, meu povo, agora. Olha lá, não tem mais smoke, o Doc tá muito marotado por aqui, vai procurando a cabecinha. Já exportou o primeiro adversário, os dois jogadores da van estão aqui no escuro, trabalhando. Mais uma vez o Doc, não encaixa, meu Deus do céu, quem é que vai pegar esse pacote? Mais uma vez o Doc vai tendo a chance aí, brincou demais. Fica sambando na mirona do Doc, dá nisso, o Geezer, tá sozinho, ele vai encurtar, são dois. O primeiro ele já pegou, sabe que o segundo tá aí também, no clunt, o Skulls versus o Geezer. Vai dar quem? Vai dar a van, vai dar a Starzorz. Quem leva, quem traz o primeiro pontinho no segundo mapa? Olha o Geezer, tem tempo, hein, ele tem tempo, é o DM, o MM aqui, os dois. E ele vai na coragem, vai contar na coragem. C4 tá no chão, e aí Geezer, agora vai ou não vai? Chamou na mirona, vai brincando, sambando, pra lá e pra cá, meu Deus do céu, ninguém mata ninguém. Finaliza esse round, pelo amor de Deus, Geezer! Balança na jaca! Ponto da equipe teorista, quase que não acabava esse round, Raulês. E olha, eu achei que a van fosse levar, tava bem posicionada, tava com a visão da C4, o Doc acertou ali, o disparo no final, inclusive essa foto do Doc tá maravilhosa, né? Nossa, Doc! Ele tá aqui com o distintivo, né? O agente Doc, por aqui, inclusive, canta bem, né? A gente viu ali na estrela do campeonato, canta... Canta pra gente, canta pra gente! Não, eu não canto bem, eu vou deixar... Tell me why that... Eu não lembro a letra, mas tudo bem. Eu sei a parte do Tell me why, o... Eu sei isso também, por isso que eu comecei, né? Entendi, perfeito, né, perfeito. Mas, roundaço, né? Roundaço do Geezer por ali, soube trabalhar, era um 2x1, situação extremamente difícil, talvez faltam combinar, abrir junto, né? Tá no 2x1, abrir junto. É, vamos lá, meu pô, vamos lá! Round forçado, equipe! Terrorista já fez a investida aqui em direção a esse bomba e sai de data, tá tudo esmocado, ninguém tem visão de nada. O pacote já vai sendo colocado no chão! E o Doc consegue a eliminação ali pra cima do look, sei lá de onde, meus amigos! Ele achou uma brechinha na smoke, tá por aqui ainda, tem um costinha, vai tentando trabalhar as pistolas, a casa vai caindo o terrorista, olha lá, Roax, leva o dele! São 3 jogadores da equipe da Van Vivos tentando trazer o round, o armamento não favorece, tá esmocado, Roax, tenta espalmar por aqui, um que arranca a cabeça de mais um, tá sozinho! O Cid, contra dois adversários, aí, Goku, leva o primeiro e o segundo! Aí tá difícil demais, tem nem tempo, vai brincando com os sentimentos dele, tem... O quê? Tomou, mas o tempo... E dá pra pegar uma arma ainda, hein? Já foi. Ele pegou, né? Ele pegou uma scout por ali, mas se ele quiser, ele pode pegar, talvez, uma AK, mas tá muito longe, né? Ele não vai chegar na AK por ali. Ponto da Stars Orison, e assim, sai caro, sai caro esse round. Até porque, convenhamos, né, ô Cobas, esse bombsite da A, ele não foi... Ele foi feito por alguém que tem ódio no coração, né? Porque assim, um bombsite tão aberto, que não adianta se smocar. A gente viu ali, inclusive, o Doc pegando um jogador no meio da smoke, basicamente, né? É, eu entendo a ideia de você trabalhar pra cá, porque é um bombsite aberto, você consegue trocar direto com as pistolas, mas, vou te falar, é um bombsite chato, porque você fica totalmente aberto, tem que cruzar a mira e torcer pra essa Eagle não encaixar, né? O terrorista plantar C4 nesse bomba é uma arte. É uma arte. Perfeito. É uma arte. Gostei do termo, é uma arte mesmo. Nossa, que beleza, né? E olha lá, round de pistola, mais uma vez o avanço aqui pelo fundo, o Vlasin já vai espaltando ali o primeiro adversário, dá aquela machucada, agora sim consegue a finalização. E olha lá, Smoke travando a ligação, Smoke tudo quanto é canto, meu amigo. O Doc vai tentar trabalhar no meio de um aqui. E aí, Doczão, tá queimando. Vlasin tá de olho nele, deu as costas, agora pode ser surpreendido. São três jogadores apenas da Havan, meu amigo. Aí também é só pegar a killzinha de saída, é melhor que faz, viu? É, já, quer outra? Opa, então toma outra. Olha lá, o Cid! Quer outra, vou lá. Doc, levanta ele também. Traz o round, torna o round impossível, mas o tempo é escasso. Quer isso? Remix, balaça na jaca do Roax, tá sozinho o Deezer. Mac 10, levou o primeiro, já foi espotado. Olha lá, entrando o pre-fight, meu Deus do céu, brincando, sinando, sinando. E ele tomou! Mas o tempo é cruel, meus amigos. Problema, Koba, é que assim, a gente já tá, né? Em dois rounds em sequência, que a Stars Warzone perde todos os armamentos, né? Isso aí, meu amigo, olha lá. Venceu esses rounds, mas não tem grana. Enquanto do outro lado, a Valiberty vai vir com o setup mais potente, né? A gente sabe que o jaca da WP, de scout ele sempre lança, né? Não tem como, fortíssimo aí. Com esse armamento, o Deezer ainda jogou muito bem, pra pelo menos, meu amigo, levar o pontinho. Mas a grana não tá das melhores. Tá igual pros dois, né? Todo mundo sempre. Essa é a grande verdade, né? Armada importante agora aqui. De fato, né? Não conseguiu valorizar. Vamos lá, meus amigos. Esse que é o segundo mapa. Opa, perdeu, tá eliminado. Vencedor garante. Aí a vaga nos playoffs. Equipe da SWS da Imperial já estão lá, né? Sentadinhos no sofá, curtindo aqui. Safe and Sound. O CBCS esperando aí os seus adversários. E aqui a gente tá nesse segundo mapa, que é a escolha, né? Da equipe aí da Star... Eu não sei nem falar esse nome, galera. É difícil, trava a minha língua, né? Stars Horizon. Aí, God, God. Stars. Star ou Stars? É Star Horizon ou é Stars Horizon? Eu acho que é Stars Horizon. Vamos fazer uma votação aí. É, vamos fazer uma votação. Gostei da votação, pra mudar o nome. Vamos chamar de Horizon. Olha lá, tá escrito Horizon. Tem uma estrela ali, beleza, né? Estrela Horizon. Estrela do Horizonte, é isso? Perfeito. Nossa, que nome legal, velho. Que nome legal, velho. Ai, cobai, você não existe, cara. E você olhando assim, você já consegue perceber que é uma estrela. Ela tá onde aqui, ó? Você olhando, né? No Horizonte. No Horizonte, Maravó. Perfeito. Nossa, meu Deus. É Branding que fala, né? Não sei, eu não entendo nada. É sobre. Aí já falei, já demonstrei muito conhecimento. Esse Branding fugiu. E olha lá, a casa vai caindo. Isso. Aí não tinha necessidade, hein? Remixão. Vai tentando se recuperar o Vlazin, meus amigos. O que era um X4. O que é isso? Agora é o Clutch. Ele já derrubou três. O tempo tá escasso. Vem da abertura. O Vlazin é o monstro, meus amigos. Um X4, ele venceu. Liquidificados, né? Liquidificados. Porque tem o Lux, de acordo com o Cobaya, tem o Lux de Bulidor. E o Vlazin. É o Liquidificador, de acordo com ele. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Derrubou quatro agora. Pegou ali a K. Amassou igual o violão, né? E de novo, né? Eu acho engraçado que todos os rounds até agora foram decididos em Clutch. Não teve nenhum round fácil pra ninguém, entendeu? Então, é muito duro porque, de novo, ganha um round, mas o dinheiro tá como? Sem nenhum, né? Parece uma conta bancária. E a importância da Starzorzão começar nesse ritmo mais agressivo, vencendo esses confrontos, pra deixar de lado aquela overpass, né? Mas que é outro. Não gosta desse que é outro. Não, e assim, ela começa a falar, parece uma bala, entendeu? Eu acho que é porque é pra ser mesmo. É um ímã, né? É um ímã. Tudo pode ser, né? Se vai quiser ser... É. Vai. Caralho. Vamos lá. 4 contra 2, ó. Tá desse jeitinho. Veja só. Detalhe importante agora. A gente acompanhou a equipe da Estrela do Horizonte aí, jogando já esse mapa. E tomaram 14 a 1. Eles de terror e sentiram muita dificuldade. Certo. Agora, ó como começam já. 5 a 0, né? E assim... O Fantasma da Imperial já foi. 5, 6 pontos, né? Já tá a um lado. Já tá bom. Tá maravilhoso. Gode demais. E assim, com detalhe, que esse é o primeiro round que eles conseguem guardar armamento. Diga-se de passagem. Eles guardaram no pistol, porque obviamente ali não chacou. Só o Geezer, né? E guardou só a block, que ele já nasceu também, né? E de resto, né? De resto, eles não guardaram nada. É a primeira vez que eles estão guardando por ali. Junta, de certa forma, um banco. É importante, mas acho que o ponto mais importante é justamente esse, né? Coloca a equipe da Havan numa situação não tão confortável. Porque eles já atingiram aqueles 5 pontinhos. Aqui pra frente, meio que o que vier é lucro. E eles estão dominando bem. Esse funcionamento aqui do rato. Eu não sei como. Cada um chama de um jeito. Acho incrível isso. Cara, eu chamo de escuro ali. Escuro também. Escuro e rato, eu sigo a escola do Gil. É, isso aí. Coach profissional de CSGO. Sabe por quê? Porque tem gente que chama ali na caverna. Tem gente que chama de igreja. E eu chamo de lugar que eu morro. De templo. Templo também. Nossa, o tempo é massa, né? Tem que chamar vela. É esse dele. Não, vela? Vela por causa das velas. Vamos chamar de templo. É legal, né? Templo é God. Templo é God demais. Eu chamo de templo. Até bom que o cara faz um milagre lá, né? Sozinho, matar um, dois, três, aquela casa. Tem, viu? Tem gente que faz, viu? Tem gente que opera. Opera milagres. Opera milagres. Opera milagres. Não, mas quem opera não são os meninos lá da NTZ, né? Que são os médicos, os cirurgiões. Cirúrgicos, né? É, velho. Só os cirurgiões. E não é Lucas. Vai ser Deus. Olha, vamos ouvir a estrela do horizonte aí. A comunicação dessa galera dentro do servidor. Rádio CBCS. Cadê lá? Um rampa. Dois, direita, direita. Tá aí. E um rampa também. Só uma, só uma vez. Mano, se tivesse dois escuros, era só ele. Cê tá tudo. Puxou, puxou meio. Puxou meio. Puxou meio. Voltou, voltou pra varanda. Gosto pra você, Spallux. A comunicação um pouco. Entrou. Eu tô no Speedway, mano. Dá pra ir pra... Tem um caverna. Tem um caverna e sim, caverna 2B. Morou. É uma comunicação que a gente sente mais adrenalina, né? Tão ali vivendo. Hum, e justamente o canto que deixou livre... E atenção no clutch agora. Olha o silêncio. Dando clear no templo. Quem sabe fazer uma oraçãozinha ali. O momento do Pai Nosso. Cadê a comunicação do Pai Nosso, né? Ave Maria... Acho que não tá rolando, hein? Ninguém? Errou a hora da missa. Quem chega? A hora da missa! Valeu, valeu, valeu. Muito bom, eu também. Errou a hora da missa é bronca. Chegou, tinha mais ninguém. Tava só. Aí é duro, né? Aí é duro. Aí é duríssimo. Chegou, o padre já tinha ido embora. A vela já tava apagando ali. Realmente muito duro. Mas ele fez o certo. Ele tinha que buscar um confronto antes de tentar plantar. Como eu disse, né? Se ali é o templo, esse bomb site da A não foi o tempo do Deus, não. Porque alguém tinha muito ódio no coração na hora que fez isso aqui, viu? Mas fez o certo. Tentou buscar o confronto. Foi uma situação bem difícil. E ele ainda conseguiu punir mais um armamento. Eu acho que no final, saiu o melhor do pior. O melhor dos piores ali, ele saiu. Saiu o melhor dos piores. Que podia ficar pior. Mas deu o melhor que não tava pior. E ficou melhor do que ficaria pior. Isso, perfeito. Entendi, não. Beleza. É uma frase de Mahatangand. Entendi. A curiosidade da noite é que eu e o Raulês, primeira vez, fazendo comentários ao vivo juntos. Pelo amor de Deus, e eu aqui com vocês, me ajudem. Você está liquidificando a narração. Nossa, vamos embora. Vamos embora, que a estrela do horizonte tá aí, ó. Querem indo. Agora a situação deu uma complicada, né? Remix ali. Já acertou uma balaça pra cima do primeiro adversário. Escuzindo o Streffi já pega essa informação também. Eles vão acelerando. Que isso? Olha o Raulês, vai brincando de pula-pula aqui na miranda do dock. Não é muito saudável não, viu? Olha lá. Ai, papai. Tá brincando ali de... E foi bem na hora que o Raulês não tava olhando pra tela, hein? Você viu, né? Então, é... Confirmado, né? Confirmo. Olha lá, a WP do remix aí, ó. Esse bombe aberto, né? Você toma de tudo quanto é lado. E um que nesse clutchzão aí, né? Cheio de vida, cheio de armamento. Pra não dizer o contrário, acho que não dá muito bom pra ele não, viu? É você que não gosta, né? Numa galhuzinha. Tu gosta da galhuzinha, pô? Eu acho gode demais. É que depende da mão de quem tá usando. Mas essa aí, sem skin, eu vou te dizer. É, não é. Ele não entrou na Blake, cara. Ele tinha que entrar na Blake Store pra... Pô, cara, podia ter dado ali uma investida. A skin sai na hora. O dream do dream. Eu tenho uma. Que é a da caveirinha. Quando você atira... A caveirinha fica abrindo e fechando a boquinha. Maravilhoso. Como é que ela faz? É uma caveira que quase late, você percebeu? É diferente, né? Mas bonita. É gode. É gode demais. Inclusive, né, tem que falar pro pessoal da N6, eu tava afinada naquelas M4, que é tudo aquela M4 chuteira preta mesmo, sabe? É, não dá. Não dá, não dá, né? Só M4 de bico não dá. É, M4 de biquinho lá. Eu entendo que, assim, muita gente não tá usando M4 de biquinho, né? Mas é um momento passado. A loja que é a mais pioneira de skin CSGO. É que eu tô com a cabeça virada aqui, vocês não tão vendo, mas... Que beleza, né? Olha lá a produção, meus amigos, daquele jeitinho. Diferenciado. Vamo lá, meu povo, ó. 5x2, quando a gente falou que a Star... Não sei como é que fala o nome do time, porra. E as estrelas do horizonte. E as estrelas lá no céu, eu vou buscar... Nossa, eu canto demais, né? Nossa, segue o jogo. Vamos embora. Round de pintão. Ai, é loucura, meu amigo. Ai, essas estrelas aí, né? Ai... Eu não tô aguentando não, porra. A Pan já quebrou. A Pan aqui tá morrendo. Tem que recetar. Tem que recetar, né? Tem que recetar. É dessa. Aperta o botão de reiniciar aqui na Pan. Vamo lá, meu povo. A Van, num momento interessante agora nesse duelo. Já chegou no momento que eu tô rindo da risada da Pan. Aí tá doido demais pra mim. Ó lá, ó o Kai, na Mirona. Pega o primeiro, vem mais, toma Pokébola pra ficar esperto. Nossa senhora, ele joga a HE e mata antes da HE estourar, meus amigos. Enem 2022. Na parabola, hein, que o Remix tirou a Mirona. Na parabólica. Na parabólica. Na parabólica. Mas é certeza que deu certo que ele tava com a CM4 Cyrex aí, né, mano? Ah, por isso. E eu venci, eu venci. Ah, eu venci. Eu venci também. Eu venci também. Eu venci também. O XRB me ajudou que só um danado, mas eu venci. Isso a edição não mostra, né? Ah, que beleza. Não, o Raulês tá aqui totalmente, né, desfavorável. Ele foi ali pra uma Famas, entendeu? Uma skin, né? Não foi uma Famas. Não, foi a Glock. A Glock da MD. Eu não lembrava o nome. Eu sabia que era da MD. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Qual que é o nome? Mas você acertou? É, eu acertei com aquele negócio de tipo… É maravilhoso, né? Então, vamos tentar. Eu sabia qual que era a skin, né? Isso eu sabia, mas eu sou horrível pra nome. Eu brinco que eu chamo minha mãe de mãe porque eu não lembro o nome dela mais, entendeu? Eu falo, não, é minha mãe isso daí. É mãe. Qual que é o nome dela? Mãe? Mãe ou é? Eu chamei assim, pô. Nossa, até chorei de rir aqui. O Max tava brincando aí e tomou na boca. Jesus. E ó, o detalhe, nenhum armamento tirado, né, Raulês? Perfeito, perfeito, né? Era um round forçado ali da equipe das Estrelas do Horizonte. Mas o que é? Estrelas ou Estrelas só? Estrelas. 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 Ali tem uma estrela. Ali tem uma estrela. Quantas estrelas tem ali? Tem algumas. Mas ele tá falando dos jogadores, que eles são umas estrelas. É, tá uma atrás da outra. Ali tem várias, entendeu? Elas são alinhadas. Exato. Mas também ali é um 3D, cheio de hipermetropia, astigmatismo. Não enxerga não. Nossa, olha essa gaia. Acabou. Acabou com o domínio meio. Uma gaia e um spray. Não. É o Kai, né? É o Avanzord, né? A turma chama que é Avanzord. Aqui. Até porque, né, todo mundo sabia que aquele time da Megazord é o time que você não quer cair contra numa lobby. Sabe o que ela fala assim? Não, a saideira. Aí você, ah, vou aceitar essa lobby. Aí de repente você vê a Megazord. Do nada, um pug europeu, né? Jogando no Brasil. Pug europeu. Meus amigos. É bronca, é balaça. É ponto, Davan. É bugou até aqui que eu apertei iniciar aqui, sem querer, mas já… É, esbarrou, né? É, esbarrei. Remix tá… Ele, quando puxa a Alpe, aí não tem como, né? Muito forte. Ele, nessas… No próprio campeonato, né? Se decom tá sempre aparecendo, né? Desde o primeiro armado, fazendo a diferença, olha lá. Que reflexo. E assim, a ideia da Stars foi boa, dominar o meio. Só que o grande problema é que eles não conseguiam nem executar. Quando eles tomaram uma HE, o Kai simplesmente acabou com a execução, né? Agora eles vão tentar punir o jogador que tá avançado. Olha lá. E o combate, o dock. Ninguém tira ele daí, meu amigo. O Skullzinho já chegou pelo meio ali e também vai bagunçando. Aí essa varanda. E agora tentativa de invasão aqui pela rampa da B, meus amigos. Só de pistola. Olha o remix aí como é que tá. Eles sabem desse posicionamento. O Pix é mínimo. Olha a cabecinha ali, o cucuruto. Aparecendo o Skullzinho. Daquele jeitinho ali. A M4 vai cantando. E ó, eu falo pra vocês, eu tenho a percepção agora de que a van tá muito solta no mapa. Me parece muito com a Imperial que jogou contra os meninos da Stars, né? Que venceu, do jeito que venceu. Eu acho que esses cinco pontos, começar desse jeito aí, foi um achado muito bom. Porque me parece que tá difícil. Olha lá, não tiram sangue de ninguém. E a curiosidade é que a gente esperava mesmo um pique de Nucky, né? Por parte da Stars Wars, que acabou vencendo na melhor de 1 pra van. E essa aí, gente, é pra surtender. Conseguem esses cinco pontinhos de terra importantes? Mas não pode deixar quebrar o ritmo, né? Com certeza. A van já tá conseguindo bater, principalmente aqui na varanda e no meio. Antecipando a padrão e trazendo as first kills. É vantagem numérica e aí tá complicando pra Stars Wars não finalizar. Lógico, agora era econômico, né? Mas o último round foi importantíssimo pra poder aí chegar a deixar tudo igual no placar. E eu ia até falar isso. Talvez seja o momento do pause pra tentar entender como começar a bater esse meio varanda ali. Porque a equipe da van percebeu que essa agressão tá deixando meio que a equipe da Stars perdida. Já deixa perdida porque perde um jogador ali de início round. Já vai tentar fazer a troca. Acaba sendo punido também com um trade por ali. Talvez seja o momento de colocar um jogador na porta. Deixa ele jogar um pouquinho mais atrasado e faz um meio atrasado. Deixa a van jogar HE. Joga quem quiser ali no meio. Mas deixa rolar os utilitários de início. Pra não tomar essa primeira eliminação ou pelo menos não tomar um dano já de HE. Pode ser o esquema aí pra equipe da Stars começar a trabalhar. É, vamos ver se eles vão ouvir, né? A opinião aí dos nossos especialistas. E de fato, o primeiro combate no meio já não aconteceu, né? 20 segundos de round aí e ninguém tomou um dano ainda. Graças a Deus o capitão disse. E olha só, mira parada. Justamente pra tentar punir esse avanço aqui da equipe da van. A gente tá vendo ali o Vlazin. Ele tá lá... Só esperando o avanço meio. No pique do beat da Navi, né? E vai acontecer. O Doc, ele tá querendo. Nossa, na flashbang! O time é perfeito, ele não consegue aproveitar. Mas causa uma perturbação maior do mundo. Agora o Hoax vem pra cima dele. Nossa, o Doc é muito agressivo. Sozinho aqui. Não tem trade. Olha lá. Molotov. Ele pega o primeiro adversário. Segundo. Trade kill pra cima dele ali. Por parte do menino de bulidor. E é um 4 contra 4. Uma trocação de um pra um é interessante, né? Ganharam espaço. Tudo igual, inúmeros. Isso que eu ia falar, né? Acho que é o mais interessante porque é ganho espaço ali, né? Ganho espaço. Deixa a equipe da van numa linha um pouquinho mais equada. A gente já vê que opta por fazer uma rotação. E esse é o momento que pode deixar o Vlazin jogar. O Vlazin pode pegar mais uma eliminação. Olha lá. Nossa senhora! Que leitura maravilhosa! A equipe da Staz dá uma mudança no ritmo de jogo. Que isso, Remix. E consegue trazer agora um 3 contra 3. O Remix vai chamando a responsabilidade. Consegue levar ali o primeiro adversário. Vamos ver qual é que vai ser a escolha deles agora. Tem que acelerar. É pelo meio. Ligação. Em direção ao bomb site dá. Tem um jogadorzinho lá esperando. E aí, Vlazin. É o entre. Rasgado. Cai o primeiro. Cai o segundo. O Kai vai fazendo a festa, meus amigos. E o Gizer não tem o que fazer mais ainda. Leva um adversário por aqui. Mas o round já foi pra conta. O ponto é da equipe da Vla, mas já foi um round mais pegado. Com certeza. Foi um round mais pegado e justamente porque o Gizer puniu. Puniu demais. Ela já tava rindo. Eu comecei a rir sem querer. Sabe por quê? É porque eu pensei em um trocadilha. Manda. Que todo mundo, né? Olha lá. Cai pro Kai. Não teve como, né? É importante também a info. Por mais que sofreu a trade doc, ele pegou a info de três jogadores ali, né? Na escada da rampa B. Sim. E com isso, deu pra rotacionar o Vlazin. Puniu. Mas o Kai tava bem ali preocupado. Poucos segundos. Acabou trazendo as eliminações e o Gizer não consegue finalizar. Guardou essa K, mas olha a grana, né? Tem que vir aí só de pistolas as estrelas do horizonte. Agora já era, velho. Vocês criaram um monstro, cara. Olha, toma. Que isso? Olha o Totem. Tá vendo? Tô falando, mano. O Sinis agora vai ser pressionado, vai testar essa virona Megazord. Pega um, dois. Chega o remix aqui pra levar o dele também. Tá sozinho, abatido o Lux. Que beleza, meus amigos. Agora a van fechou pra balança esse lado CT. Realmente, né? E você vê como é interessante. A van parou de agressivar. Só que mesmo assim, ficou tão desconfiada as estrelas do horizonte. É que eles demoram muito tempo só rodando. Só aí a van já ganhou tempo. O round passado, se tivesse rolado um pouquinho mais de tempo, né? Com o Vlasinho bem posicionado, tinha muito jogo ainda pra equipe da Stars Horizon. Então assim, talvez é tentar punir esse primeiro avanço, mas não pode perder tanto tempo. Acho que a ideia de jogar um pouquinho mais adequado foi boa. Mas não pode deixar o tempo consumir ali. Deixar a van consumir esse tempo, né? A van só quer isso. Olha lá. Olha aí, que beleza. Toma lá, Doc. O Doc pensa que tá na varanda de casa, meus amigos. Tá de brincadeira, mas o avanço agora ele tomou. E não tem trade kill. E é vantagem numérica pra equipe terrorista. É o momento de voltar a pontuar, pa. O Kai, né? Acabou pegando essa kill no round anterior. Tomando a kill no round anterior meio. Já tá ligado no Vlasinho, né? Então a gente vê o setup de combate e redomínio meio em dois pra rolar o trade. Muito bem feito. Belíssima resposta da van. Depois aí do Doc sofrer a primeira eliminação na varanda. Nossa, que duro. Você consegue a primeira eliminação. Grandão. Sem medo. Vamos embora. E aí no meio. Vai caindo a casa. Olha o Lux. Bem posicionado. Vem a flashbang. Corajoso, hein? Que flash, hein? Tola, meus amigos. Que team play é essa da van? Que CS esse que a gente tá acompanhando? Olha lá, equipe terrorista agora na tentativa de planta. E como é que planta, meu amigo? Nesse bomb site aberto do mundo todo. Tá o Hulk sozinho de AWP. Vai tentar operar o milagre por aqui. Tá todo mundo escondido. Nem nem da cara. Safe do safe do safe. Cadê? Um, dois, três. Um que vai fazendo abertura agora. C4. Ninguém tá olhando a C4, meu amigo. Todo mundo escondido. Seriedade. E aí ele vai tomando tiro da smoke. Sabe nem onde é. Vai citar uma brincadeirinha. Mas não foi suficiente. Ele caiu nas mãos do Kai. E é ponto da mão. Ontem o Yuji disse que pode ser Kie também, né? É o Kie. Eu nem sabia disso, né? Nossa, é verdade, né? Pode ser Kie. Ele falou assim, pode ser. Ele falou... Mas por ele ele falou, não, tanto faz. Pode Kai, Kie, tanto faz. Pode chamar qualquer um. A gente falou Álvaro, né? De nada. Por que não, né? Chama de Álvaro, né? É o que é gringo, né, cara? Tem relação ao Kai. É gringo, né? Igual você mandou a Stars Horizon. Oh, Stars Horizon. Eu tava falando Horizon. Eu falei, gente, olha... Vou chamar de Stars Horizon. Não. Stars... Estrela do Horizon. Isso ainda nem pra eu falar meu inglês. Não permite nem que eu tenha essa pronúncia aí. Não dá não. É, é, é. Como diriam os professores de inglês, é língua no céu da boca. Assim, é... Horizon. Horizon, né? Stars Horizon. Dá não, deixa pra lá. Deixa quieto. Deixa quieto. E ó, a virada interessante, né? E pausou de novo. Virada interessante. Oito pontos na sequência, tá? Se impondo agora aí nesse duelo. Oito pontos na sequência. Você vê que não está de brincadeira aqui a equipe da Havan, né? Realmente pegou ali no rearmado, né? Eles conseguiram achar. Mas como a gente falou, os primeiros launch já estavam sendo muito próximos, né? Tava sendo uma questão de detalhe. Eu tô gostando bastante desse domínio meio que a equipe da Havan tá fazendo. Skulls e o Kai, normalmente vindo ali pela liga, rosquinha, como queira chamar. Rosquinha. É. Porque tem o formato de uma rosquinha. É uma rosquinha ali, mais ou menos. Quando tu fala pra um cara assim, ó, comeu liga, comeu liga. Comeu rosquinha. Comeu rosquinha? É, faz até sentido, né? Lógico. Quem não come uma rosquinha? Pode ser um pouco calórico esse rush, mas faz até sentido. Gente, maravilhoso. É. Tá bom. Olha lá. Olha isso aí. Como é que vem? Levou o primeiro sozinho, né? Abandonado aí na região do meio. Traz essa primeira eliminação. Mas é cobrado muito rapidamente. E eles abandonam. Olha lá. A equipe da Havan tá muito solta, pô. Eu acredito que o Caio viu, né? Pegou a info ali do jogador meio recuando. E tinha dropado a C4. Então recuperou a C4. Já recuou. Já passa toda aí essa informação. Olha o Doc. O Juan Carlos perguntou, cadê o Doc que tava aqui? Todo raio do Doc que tava ali avançado. Cadê o Doc que tava aqui? Parado em nome da lei. Doc saiu. Parado em nome da lei. O Doc saiu. Doc faz esse trabalho bem chato, né? De avançar a ponta. De ser aquele ponta chato que fica buscando o kill. Que fica enchendo o saco. Até que chega o momento que a equipe já fica preocupado com ele, né? Naquela região. E olha lá. Entrada na B, meus amigos. Tem jogador aqui escondido no pilar. O Cidis leva o primeiro. Doc é batido. O Cidis mais uma vez. Meu Deus! O Cidis! Numa expressão. Três eliminações pra ele. Ele dá uma valorizada agora. O Brasil vai tentar plantar C4 no fade da Smoke. Cai nas mãos do Kai. E é ponto da Van Liberty. Cara, é difícil narrar todo mundo que tem o Nick Kai. O Pune, então… Ah, foi punido pelo Pune, sabe? Nossa, meu. O Pune é God. E você fala assim… Eu não vou falar isso. Aí sai e você fala… Meu Deus, eu falei que foi punido pelo Pune. Entendeu? Não tem como. Aqui eu falei na safadeza mesmo. Mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Eu acho que o grande problema aqui pra equipe da Stars é que eles não estão valorizando bem aquelas smokes ali. Eles estão jogando e sempre trabalhando no limite delas. Tem que trabalhar um pouquinho mais em conjunto. Quer entrar estourado? Se você consegue pegar o dock, talvez seja o momento mesmo de fazer esse avanço. Que isso? Deixa quieto, deixa quieto. Vou até falar mais nada. Depois o Hooks vai mandar PVC aqui pro Howlays. Entendeu? Porque não tá rolando. É, vamos lá, meus amigos. Vamos embora lá! Nossa, o Varado do Varado. O Lux vai trabalhando muito bem, tentando chegar ao sexto ponto aqui. A equipe da Stars Horizon. God, nice. Que beleza, saiu, né? Que beleza. Cadê? Dois contra dois com C4 plantada? 3v2. Não, é três. Os caras estão muito ralfados, velho. Olha lá. Aí vai caindo todo mundo. Tá sozinho. E aí, Skullzinho. Será que dá? Às vezes nem dá, mas a gente faz a polêmica, né? Será que dá? Vai, Skullzinho. Dá, confia. Tá todo mundo contigo, a torcida da Havan. Ele vai ter que ir, né? Confia no teu potencial, meu filho. É só os terroristas de nada. Faz a abertura, o Gizé! Finaliza a conta. Finalmente, voltaram a pontuar. Voltaram a pontuar, né? E precisava, né, ô Cobaia? Precisava pontuar por aqui. Porque, assim, o ritmo que a Havan impôs, a Havan fez nove pontos na sequência. A Havan fez nove pontos na sequência. Que absurdo, assim. É, realmente. Mas e aquele papo, né? Eu senti um placar muito equilibrado. Agora, pelo menos, tava mais concorrido ali, né? Uma coisa que a gente não tava vendo muito no primeiro half. Mapa de escolha da Stars Horizon. Mas a gente sabe que Ancente é bem CT. Então, assim, tava na hora também da Van Liberty dar uma recuperada ali. Porque senão ia ficar absurdo fazer pouco round de CT. Num mapa que tem tanto espaço ali pro CT trabalhar o back. É muito rápido a situação toda. Pegar a informação do meio é muito mais fácil pro CT neste mapa. Então, foi um bom primeiro half. Achei legal. E eu quero ver o que os meninos vão aprontar. Porque eles já lutaram mais do que na primeira Ancente que eles jogaram. Então, os meninos da Stars estão jogando bem. Eu acho que o início foi essencial, cara. Eles entraram muito concentrados. Porque se você entra de TR, aí perde pistol, tá 3-0. Aí vem o fantasma da Imperial, meu amigo. Aí você não de novo, não. Eles começaram bem, né? E eu vou te dizer que poderia ter sido até melhor se eles conseguem valorizar aqueles armamentos ali de começo. Eles perdendo muito armamento, sofreram um pouco economicamente falando. Se eles conseguem valorizar aqueles armamentos ali de começo. Podia ter sido o início perfeito pra eles. E assim, um 9 a 6 dentro do danço que é ótimo, né? Tá bom demais. Mas não dá pra tirar o mérito do remix. Perfeito. Toda vez que puxa a Alpe, ele faz essa diferença em mid-round. Busca aqui o dock causando muito na varanda e o redomínio meio ali bem forte, né? Impondo o ritmo, não deixando a Star Horizon tentar ali voltar a pontuar. Esse último ponto foi no detalhe importante pra quebrar esse ciclo e respirar. Porque agora tem pistão. E será? 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 Vai ser, vai ser. Será? Será? Ele puxou… A cada duas frases, ele puxou uma bola. Não, mas é muito bom. Continue. Continue. Ele falou uma frase ali que já veio um pagodinho na minha cabeça. Falei, meu Deus do céu, peguei. Caral, quer ser. Tá rolando comigo. Que legal. Que beleza, meus amigos. Estreando o Bruno Cobaya. Vamos lá, vamos embora. É a segunda metade. O segundo mapa desse duelo. Escolha da Star Horizon. Meu Deus do céu. Vamos lá, meu povo. Que isso? E olha lá, daquele jeitinho. Começa o pistol round muito bem. Aí a equipe terrorista da Avon e vão só arrancando as cabeças, meus amigos. E devolveu. Não deu pra quem quis. Devolveu. A mesma moeda, né? A equipe da Star Horizon começou bem agressiva. A Avon já traz de volta. Não quer deixar eles sonharem aí as estrelas. E a Trade Kill tá acontecendo rapidamente. Eu queria ressaltar a Skullzinho e Kai pra mim. Por mais que a lei da RG tem muito nome, fizeram muita história nessa equipe, encaixaram como uma luva, né? Sim. E o Seeds, inclusive, chegou assumindo o próprio Chelly. Mostra aí que chegou pra chegar mesmo, né? Cheguei, cheguei chegando bagunçando. Igual bagunçando aqui, ó. Que baguncia gostosa. Chega na virona do Doczão. Parado em nome da lei, o Remix roubou os frags dele, pô. Ah, o Remix levou tudo, né? O Remix, você viu até na Overpass. Ele não deixou o Doc sonhar, que de Mac 10 pegou todo mundo de Glock. O Doc enquadrou e o Remix levou, né? Parado em nome da lei. O Doc apontou a pistola, o Remix chegou só cadenciando. Mas normalmente a abordagem é feita em dois, né? É lógico. Então o Doc fala assim, ó, parado e o Remix foi lá revistar, né? É, exato. Olha lá, ele lá, revistando com a mãozinha aqui, ó. Ê, galera, tamo junto. Já lançando... Tá tudo certo, pode ir pro próximo round, né? Ele fala assim, pode seguir pro próximo round, né? Tá, velho. A carinha dele com a mão em cima, assim, ó. É fofinho, né? É muito bom, muito bom. Vamos lá no fundo. Eu não tô tancando a foto do Doc. Eu realmente não tô tancando. Olha lá. Olha lá. É round armado. Olha o Vlazin. Doido pra assaltar a fera. Cadê a flashbang? Tá tudo esmocado. Ele sabe nem onde tá, meu amigo. É um fumaceiro maior do mundo. Região importante do mapa, né? A gente vai percebendo. Ambas equipes fazem questão de fazer esse domínio aí. O Doc muito avançado, o Vlazin também. Você que vai jogar aquele seu pugzão, saiba. Tem que botar um coleguinha aqui. Quando sou eu que vou pra equipa, é XM na mão e balaça. Maravilha. É só não vier Molotov, né? Que se vier, seja esse total você, né? Olha o amiguinho chegando. Olha o amiguinho. Agora vai ser interessante, hein? Olha lá. O Lux pode pegar de lado. Que beleza. Vlazin leva o Lux no segundo. Começa muito bem o round. Agora o Sirius faz a cobrança. Entrada no sapatinho. Tá desmão. Que da mão. Olha o timing. É punida a equipe da Stars Horizon. E agora, meu filho? É um 3 contra 3 com o bombe dominado, mas não adianta muito. Esse bombe é aberto demais. O CTZ onde botar a cara tem. Leva um, leva dois. Que beleza. Tá sozinho. Que isso? A partir do remix. De punidos. É ponto contra terrorista. Eles estão querendo levar pro terceiro, pá. O setup foi muito bom ali na varanda. Trouxe a vantagem numérica, mas aí depois, meu amigo, timing… Meio que desandou, né? Olha aí o Kai. Alastrou. Só que aí não entendi por que foi tentar comer pra região do… Como é que vocês chamam ali? Sol e sombra. Tem o sombra e o sol, né? God, God, God. É porque às vezes o pessoal fala quadrado também. Eu já ouvi também, só que aí eu fico na dúvida quando o pessoal fala quadrado e quadrado. É porque tem dois, por isso que eu perguntei, né? Só pensei no quadradinho agora. E aí comeu os três ali, sem trade, sem bomba, sem nada. Meu Deus, ele viu o popô. Que isso, pô? Que isso que tá acontecendo? O Doc tá solto, né? Os timings aqui das bombinhas não estão favorecendo. Pare! Ele já aqui apontou. Pare! Até quando vocês não vão mudar a minha vida? Os dois casters de Francisco. Pare! Aí eu não tô aguentando. Olha lá, meu povo. Raul de Itabum pra van. Vai caindo todo mundo. Olha o 12º ponto pintando. Que isso? Gente, vocês estão muito sincronizados. Que isso, gente? Bora pra um karaokê aí, porque tá até na narração. Que varado. Não conhecia aquele ali. Não conhecia. Agora você conhece. Agora você conhece. Agora você conhece, tá bom. Plays Milionárias você só encontra aqui no CTCS Master City Call, guys. Ih, aconteceu alguma coisa ali por último. Aconteceu, né? Morreu. A Mimir. A Mimir. É, ele tava mirada. Não dá, velho. Eu olho pro Doc e já fico... Ele tava mirada ali. Eu já tipo, me sinto obrigada, tipo, a ficar olhando pra foto dele. Tá muito bom isso, cara. A Mimir, né? O Lucas fez ali o cosplay de Exceed da Triumph, né? Que ele conseguiu dormir num campeonato RMR e perder uma parte... Vocês viram isso, né? A Triumph perdeu por W.O. Por W.O. Porque tava dormindo. A Mimir, né? Quem nunca, né? Fala assim, ah, nem vou botar despertador. Ele não precisa, eu confio. Tem um brother meu que já dormiu no meio da lobby, né? Ele lá no Nipo, marcando, ó. Passa os terroristas todo, ele mata ninguém. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Isso é o acordado eu faço. Não, mas ele nem atirou, né? Ah, não. Perfeito. Aí tudo bem. Vamos lá. Aí não dá, né? Aí não dá. Round econômico à van. Muito próximo aí de chegar esse décimo terceiro ponto. E foi um ponto, né? Agora falando um pouquinho mais sério, foi um ponto muito importante porque a Star tinha acabado de ganhar um round e assim, o Doc viu ali o famoso popô do CT e só entrou. No momento que ele vê a smoke saindo, ele só entra. Olha ele aí, ó. Parados em nome da lei. Nossa, meu amigo, ele sozinho. Parados? Doc. Parados em nome da lei, velho. Não dá muito bom, mano. O desafio é todo mundo que tá assistindo com a gente olhar essa foto do Doc, pensar no Raulês falando parados em nome da lei e não conseguir ficar sério. Não tem como. Não tem como. Eu já não fico sério na foto, entendeu? Fica aquela covinha que já dá risada, já soltando, né? Exato, né? Tipo assim, eu vou segurar. Vem quicando, né? Vem quicando. Vem quicando. Vem quicando. Vem quicando. E décimo terceiro ponto e aí? É o momento. Três pontinhos. Se não entrar agora, não entra mais. Essa é a grande verdade, né? É um round que tem que ganhar aqui da Stars, né? Então pelo menos botar dois rounds na sequência. Doc tá fazendo mais um dia, né? O Doc, desde o primeiro dia do campeonato, tá fazendo um excelente trabalho. A gente fala, ele sabe ganhar espaço, né? Excelente playmaker aqui, o Doc. Tá ganhando espaço, tá fazendo o jogo pra equipe da Havan desse lado TR. Se ele for importante ali no escuro, tá sendo importantíssimo agora aqui no TR. É, meu povo. 21º round. Vamos lá, é round armado. Vamos lá, quicando. O Doc já fez a passagem pela varanda. Vai tentando aí o domínio do meio na mirona. Enquanto os amiguinhos dele vão ruchando pelo fundo, mas o Doc tomou. E o avanço. Olha o terrorista tudo por aqui. O CTzinho tá de olho na movimentação. Meu amigo para dar boi. Isso vai ser difícil. Olha o play, pega um. O Giz é um que também. A casa vai caindo. Giz é derrubar mais um adversário. Tá sozinho o remix. AWP na mão dele. Contra o mundo, ele foi assim. Bora, meu amigo. Ele falou, você que quiser que fique aí. Pra mim já deu. Contra quatro adversários de AWP encurralado. Vamos ver o reflexo agora. Opa. Nossa, que crime. Aí vai na maldade. Podia ir na maldade, hein? Nossa. Não dá pra vacilar, cobaia. Você tá aí, né? Perdeu o mapa de escolha do adversário. Tá jogando o seu mapa. Tá sofrendo aí alguns rounds abalados, né? Aquele pontinho que o Doc Cruz passa no site da AB. Deu aí uma pegada, né? Perdeu aí a grana. Tá num round armado importante? Não dá. Tá. O Hulk fez o safe. Finalizou ali na good sem perder armamento. Ponto importante. Só uma arma aí, né? Acabou conseguindo efetuar um bom drop. A boa já tava numa sequência de round, então tem grana aí pra gastar. Tá fazendo uma padrão um pouco mais acelerada. Só que o Hulk agora, a first kill no meio ali, no pezinho ali da varanda, acabou trazendo essa vantagem numérica. Tendo a leitura com a rotação. O Gizer jogou muito bem antecipando a smoke ali no bomb site da A. Oitavo pontinho. E eu acho que era o que eu precisava, né? Pra dar uma respirada e voltar a pontuar. Mas tem que colocar mais uma sequência, né? Exato. Não tem jeito. Se não colocar mais uma sequência, aí volta aquele negócio. Vai ficar quebrado. Aí vai ficar na dúvida. Força ou força. Quando vai ver, a situação tá difícil. E lá vem o Havan. Olha lá. Olha, ele não atirou. A Starzor vai estar daquele jeito, meus amigos. Tá querendo. Vai tentando impor respeito. Aqui nesse domínio varanda. Totalmente acuada. A equipe da Havan, olha lá. Smokezinha não vem nem... Ninguém. E quem veio, já tomou. A vantagem numérica é da equipe contra-terrorista que vão fazendo a passagem agora. A equipe da Havan aqui pelo meio. Olha o combate. Doc. Remitz consegue encontrar a eliminação. Pra cima do Roax. Vlazin tá por aqui ainda. Um que cravado. Vem na abertura. Tem um terrorista escondido aí. Nossa, que covardia maior do mundo. Olha o combate que vence. Doc. Derruba o Vlazin. Se desmarotou. Olha que se desdanadão. Tão de olho. Tão sim, meus amigos. Eles estão espertos demais. O Deezer consegue trazer essa eliminação. Três contra três. Encurralada a equipe da Havan. Igualdade numérica com o Doc bem ralfado. E aí? Raulês, quem vai trazer esse Raul? Stars. Eu vou de Havan. Eita, olha lá. Divergências. E agora... Meu Deus. Pressionado. O remix, meus amigos. Tá rápido no gatilho. E o Doc pronto pra enquadrar. Então, pare. Toma lá. Na jaca. Já foi. Tá sozinho. Hulk. A Pan não se aguenta. Vai desmaiar no meio da transmissão. Estamos ao vivo, meu povo. E aí? Cadê? Olha o Hulkzão. A WP não tem um terrorista pra ele dar um disparo. Situação mais difícil do mundo. E ele vai pro save. Vai pro save, velho. Tem que ir pro save. Depois desse enquadro do Doc não dá, né, velho? Um que tem que guardar. Parado. Freeze. Don't move. It's stuck here. Ai, cara. E que roundaço, né? Roundaço. A gente precisa ressaltar. Stars Horizon ganhou um round anterior importantíssimo. Perdeu pouco armamento. Só que aquilo. Precisava pontuar. Tinha oportunidade. Já tinha leitura que seria pra esse bomb site da B. Essa bala que o remix acabou devolvendo não poderia ter acontecido, né? E eu não entendi. O jogador, ele mira. O jogador das histórias, ele tá cravado. E ele vira pro lado. Eu não entendi muito bem o que que ele olhou ali. Olha só se o ombro é embalado. Olha lá, né? O Hulkz. Eu não entendi muito bem o que que ele quis fazer por ali. Não sei se alguém deu alguma K ou alguma coisa do tipo. Porque ele olhou pro meio do nada, né? Segundo de verdade, ele teve o pior timing possível. A Stars agora vai fazer um forçado só de pistolas. E o Hulk vai ter que ditar o ritmo nesse round pra ter alguma esperança, viu? É, meus amigos. Olha lá. O Hulk trouxe a primeira eliminação. Chama a responsa. Ele vai abrindo ainda. Ele sabe que tem jogador marotado por ali. Cadê a gaezinha? Olha lá. Não tem visão de ninguém. Vai trabalhando o pezinho agora. Pode ser surpreendido. Nessa movimentação. O remix. Ai, 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 ai. Olha lá o time. Meu Deus. O pezinho do pezinho. O pezinho do pezinho. No x1. Quem é que vai vencer? Olha lá. Um que remix. Duelo. Nossa. Ai, ele saiu. Ai, brincou. Um aqui, o lado, o outro lado do mundo. Vai mudando totalmente o setup defensivo. O Vlazin tá por aqui. Sozinho. Chama o coleguinha, meus amigos. Tá de... Gol! Balaça pra cima do Skuzin. Traz pra vantagem. Estaz Horizon acredita indo no round. Olha onde tá o Cidz. E o Cidz marotou. Marotou? Marotou? Marotadíssimo. Marotadasso. Nossa. Olha o Cidz com a maldade no coração. Tentando pegar os jogadores aqui do Bombsite da B de Costa. Não faz ideia de onde tá o jogador da van. Que isso, Smoke? Não, filho. Olha lá. O cara tá de lado. Esprezinho. Pega um. Tomou. AWP no Unc. Segunda eliminação dele. Nele quer mais. Vem a abertura. Balança. Que isso? Derrubado todo mundo! Estão vivos, meus amigos. A estrela ainda brilha lá no horizonte, Raulis. Nossa, que isso, né? Que isso. Eu fiquei na dúvida se você tava narrando ou tentando me conquistar. É, endoidou, né? Rolou uns olhares aqui. Pra me conquistar, você tem que somar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Toda. Perfeita. Perfeita. Você sabe que foi ele pra você tentar, né? Você já me conquistou, né? Esse charme, esse gingado. Já me conquistou muito tempo atrás. E que roundasse, hein? Ganhei um round por aqui. Achei que o Cid fosse conseguir marotar, fosse conseguir mais informação. Ele pegou justamente o jogador que não era WP. Se ele pega a WP, a chance do round que você ganha era pequena. Mas aí não. Que isso, Rox. Aí não. O remix tá todo vapor, né? A partidaça do remix, por enquanto, viu? Tá remixando a cabeça dos caras das estrelas do horizonte. Nossa senhora. Olha lá. Vai tentando aqui os disparos varados ali. O vlasinha. Agora a situação deu uma complicada, viu, meu amigo? Olha lá o curioso. Sempre tem um herói, né? Quando o seu amigo toma a primeira eliminação, você se mexe, você tenta fazer alguma coisa. E agora vai ser dentro do Gizer, hein? Acaba dando nisso aí. O Gizer vai ter que se virar por ali. E olha lá. Os caras estão entrando na B e na A ao mesmo tempo. Olha a VAM como é que vem. É investida sobre os dois bomb sites. Cadê o bonequinho? Tá lá dentro da ligação. Não vai tentar dar esse combate. Pixel mínimo. Será que vão entrar a mirada... Olha a flashbang, pô. Que covardia é essa? Ainda assim, ele se recupera. Pega o primeiro, cai nas mãos do Skuzin. Quatro contra dois. A VAM pode chegar aqui ao match point. É o ponto da classificação, meus amigos. É a Van Liberty tentando voltar aqui ao topo. Remodelada aí, a sua equipe. E tá sozinho no Mundo 1. Que dia, WP, o que é que ele faz? Ele não quer muita coisa, não. E nem tem como querer. Parado. Só no próximo round. Parado. Olha a cara do Doc. Parado, em nome da lei. Você. Você. Você foi convocado. Você foi docado, né? Docados. Não, remixados, né, velho? Olha isso. O remix, né? O remix tá fazendo uma partida. Você tá conseguindo buscar essas primeiras eliminações. Ele tá, queira ou não, né? Ele tá abrindo muito espaço com isso, né? Por mais que ele não continue jogando lá. Você viu que ele tava parado mesmo, né? Você viu que ele amendeceu o Doc, né? Você, parado. Tem que fazer seis pontos em sequência, né? Não tem tanta grana assim no banco. Situação difícil. Difícil, né? Pra Stars Horizon. Mas não dá pra tirar o mérito da van. Jogando de forma muito lenta. De finalização. Sempre ganhando espaço. Sabendo valorizar. Surpreendendo aí os adversários. E sempre valorizando aí a vantagem numérica que tá adquirindo. Principalmente com o remix aí, né, mano? Tá valorizando muito bem essa vantagem numérica. Principalmente punindo muito essa rotação, né? Não é a primeira vez que a equipe da Stars tá sendo punida no momento que rotaciona. O Gizer vai até bem, mas a situação dele era muito difícil ali, né? Porque provavelmente se ele ainda consegue matar aquele segundo entrando no bombsite, ele acabaria morto pro jogador que vinha pelo meio, né? A equipe da Stars tentou dois avanços que não deu certo. Talvez seja o momento de tentar jogar um pouquinho mais adequado e punir mesmo a van. Que é quando eles estão tendo sucesso, né? Que é aquele round bem forçado, que eles só tão punindo a van nesses avanços. O hold da van é muito bom. Eles vão em todo canto e aí conseguem as primeiras eliminações e provocam nessas rotações. E aí vai complicando o sistema defensivo da equipe contra-terrorista. E agora, meus amigos, no vigésimo quinto round, que a casa pode cair ou não. Vamos ver se a van garante essa classificação. É um quatro contra quatro. Olha a movimentação. Que isso! O Lux! No meu desbouco ele pega o primeiro. Acerta o segundo também, o Skullzim sai bem ralfado dali. Vamos ver qual é que vai ser essa escolha agora, meu amigo. Olha lá. Jogadores aí bem recuados. Vai ter que começar o trabalho por inteiro a equipe da Van Liberty. E parece que vai ser em direção ao bomb site da A. Olha lá. E não tem ninguém. Já tem visão, né? E eles conseguiram pegar os dois jogadores na ponta, né? Tanto o Seeds quanto o Doc são os dois jogadores que jogam na ponta e que atrapalham um pouco dessa rotação. Tem um round aqui, a equipe da Stars, hein? Existe um mundo. Existe um mundo. Olha lá. Olha o Kai. Primeira trocação. Consegue arrancar a cabeça da Roax. Estava de submetralhadora. A trocação não foi honesta. São dois jogadores dentro da ligação, meu amigo. Agora é a hora, viu? It's time! Olha lá. Estão esmocados. Não tem visão. Vai ter liberdade aqui para o planta e da C4. Fazer! O Giz é que consegue a eliminação, meus amigos. Eu ia falar. Essa bala foi de tribela, né? Mais uma vez. É um três contra dois. A equipe da Stars Orison vai conseguindo se manter viva aqui no duelo. Que timing. A C4 já está no chão. Fazendo. Pipipi. Pipipi. Remix. Pega o dele. Está cravado. Vem a abertura. O timing do Lux é muito bom. Remix contra dois. É hora de fechar Remix. Será que dá? Será que ele garante? Sozinho. Essa é a classificação. A WP é a calidade da casa. Vai ter que ir. Vem a abertura. Ele errou o primeiro disparo. Espotado. Tumor na boca. E está viva a equipe da Stars. É o décimo ponto deles. A estrela pisca, mas não morre. Cobaia pisca, mas não morre. Está meio ali no horizonte. Meio longe. Mas continua muito viva. Como eu disse. Pegar aquelas primeiras eliminações gera uma certa tranquilidade. Porque eles conseguiram fazer o avanço. Porque normalmente o Doc é quem está punindo esse avanço ali pelo escuro. Ou alguma coisa do tipo. Mas o Remix está muito inspirado, viu? De qualquer forma, a nice try para a equipe da van, né? Total. Total. A equipe da Stars tinha pego a vantagem. Deixou o Bombidá completamente vendido. Já tinha que ter rolado a rotação. Para pelo menos deixar um pouco mais difícil esse plant da C4. O Giza ainda conseguiu pegar a primeira kill no jogador efetuando lá o plant. Mas... Remix quase, quase leva no clutch. Poderia ter vindo aí o Legion Play, né? Ele que já foi aí o vencedor de uma. Ele gosta. Poderia ter criado uma outra jogada. 15x10 armado, né? Para ambas as equipes, né? Horizon não tem aí mais margem para erro. Está valendo a permanência no campeonato. Match point aí para a Van Liberty. E o mais interessante com o Legion Play normalmente está vindo em jogadas de AWP. É. Ah, não tem como, né? É muito... Olha... Olha o time! Que? Pode, Unk. Unk vence o confronto importantíssimo para o decorrer aqui do confronto. O Axie exporta mais um adversário, Unk, mais uma vez. Que beleza! Unk é o monstro, meus amigos! E a Stars diz, não, agora não a Van Liberty. Calma aí, vem tranquilo. Que eu ainda estou viva aqui nesse confronto. Brilhando demais! Olha lá, Unk! Não, dessa vez foi o Ruax. Ruax e a AWP brilhou, é ponto! Décimo primeiro deles. E conseguiram punir dessa vez o Remix que estava punindo eles, né? Aparentemente a equipe da Stars chamou o advogado, né? Porque se o Doc estava prendendo todo mundo por ali, o advogado está sendo bom. Mas é aquele negócio, não pode cometer nenhum vacilo. É isso que é duro, né? É uma situação de você não pode cometer nenhum vacilo. Qualquer vacilo acabou o mapa, acabou o MD3, acabou o CBCS Masters para você. A importância é que agora esse roundão quebrou aí a economia da Van Liberty e pode aí ser uma tranquilidade para a Horizon, quem sabe, embalar e fechar esses últimos quatro pontinhos. A equipe da Ava já vem se encaminhando para fazer uma explosão na A, com a intenção de plantar o C4. Lá vem, meu amigo! Tá cheio de terrorista aí no fundo, Gizer! Tu tá de AWP é um por vez, meus amigos! Chama o teu coleguinha para te ajudar aí nessa defesa! Ué, foram-se embora! Parados! O Caio tá segurando o distintivo sem muita confiança ali, né? Ele tá meio tipo assim… Tá caindo, né? Galera, cheguei! Desculpa. Foi sem querer. Pelo menos eles são unidos, né? Vamos fazer a bagunça juntinhos. Estratégia Shallow Now, se chama. Shallow Now, olha lá, que beleza! Olha o Lux! Olha o pixel do Lux! Que é isso, Lux! O spray! Pega o primeiro! Cadê o segundo? Toma lá! Tomou na boca também! Agora sim é pistolado! São três jogadores ali encurralados! Tá o Dizzy aí de AWP! Consegue levar o primeiro a C4! Vai sendo colocada no chão! E garantir o plant! Nossa! Recupera o armamento ali, o Kai! AWP! Olha o Doczão! Vai tentar o trabalho, meu Deus do céu! Será? Será que dá para acabar? Doc! A C4 tá pra ele! Ele vai trabalhando! Dia da WP! Errou o primeiro disparo! Não é a especialidade da casa! Um que consegue encontrar a eliminação pra cima dele! É ponto pra equipe contra a terrorista! Eles estão encostando, Raul! Eles estão encostando, estão chegando! Mas até que o round saiu bem! Porque tinha o quê? Acho que tinha uma… Uma Eagle! Uma Eagle e o resto tava ali nas mãos de Deus, né? A Eagle consegue fazer a troca do Lux! Acabou até miando, mas o jogador foi colocado por ali! Recuperou, né? Aquela WP no final! Mas ainda assim, acabou saindo um round bom! Consegue colocar a C4 no chão! Vai ter um round armado completo agora! E o Doc tá indo te buscar, viu? Você fica imparado! Eita lá, meu povo! 28º round! A van vai tentando fechar e vai encontrando muita dificuldade! A equipe da Stars Horizon cresce nesse momento! Perdeu o round e tá fora do CVCS, meu filho! É! Então tem que tá ligado! Concentração! Esse é o segundo mapa, né? Escolha deles! Então perdeu! Já era! Tá 1x0 pra van! Olha a movimentação! Vai ser na B! Olha o Ruax! Ai, ai, ai! Vai avançando! Na querência! Encontra o primeiro! Cadê o segundo da trade? Vem! Tomou também! E o terceiro! Vem, neném! Vem, neném! Vem, neném! Na mirona do Ruax! Derruba três! É um quatro contra dois! A Stars Horizon fala! Não! Não! Não, a van! São dois bonequinhos apenas agora! Pra tentar trazer esse round! Vai dar cara aí pra quê, jogador? Me ajude! Raulê do céu! Fala pra ele! Tem que abrir em conjunto! Pelo menos abrir em conjunto! Abriu com o coleguinho! Então tá certo! O Remix tá muito ralfado! Olha lá! Deu um tá ligado! Opa! Que isso! Aí pulou o scroll! Bateu no scroll, né? É! É isso mesmo! Aí pela aí, né, Remix? Ué! Que isso! O Remix vai tentar dar uma malandrada ali! Pra cima do Lux! Vai tentar no Fade da Smoke aí! Quem é que vai fazer o cano ali? Será? Eu acho que o Remix vai ter a paciência! A intenção do Remix já é meio que guardar essa K aí! Se não pega o abestalhado aqui, né? Ó! Vamos ver! Um, dois, três! Às vezes nem pega! Às vezes nem pega! Já dá pra sentir o calor da respiração da estrela do horizonte no pescoço da Havan! Você já sentiu o calor da estrela, Robaia? O calor, né? Tá muito longe, né? Não, mas o sol, pelo amor de Deus! O sol, tu não sente o calor do sol, não? Perfeito, perfeito! Lá em Recife? Vai estar muito longe! Lá em Recife é bronca o sol, meu amigo! Tá brincando? Tá aí, ó! O Rox com três kills precisou de um quarto! O jogador que tomou tiro no peito, olha aí! Ficou com pouca vida, né, o Remix? Jogou muito, né? Jogou demais! Ele que tinha tentado alguns outros avanços não tinha dado certo, né? Não tinha! O primeiro avanço que deu certo! A intenção aí foi boa! A Havan não tinha tanta grana, resolve fazer uma meia-compra! Rapaz, eu vejo muito acabar nesse round assim! Eita, às vezes nem vejo, viu? Às vezes sim, né? Às vezes não! Olha lá! Todo mundo deletado, Doc tá sozinho! Não perderam uma arma, é um pontinho! Meu Deus do céu! Mas eu concordei com a intenção da Havan! Foi interessante, foi interessante! Eles tentaram quebrar o ritmo, acelerar no escuro pra surpreender! Sem armamento, né? Foi apenas aí uma tentativa e foi bom pra manter a economia! E agora, ou fecha esse mapa ou leva direto pro overtime e recomeça de novo! É aquela resiliência emocional! Mas, tá favorecendo aí a Havan, né? Que tem a oportunidade de fechar o mapa! Então tem essa pressão, a Stars Horizon fez esses quatro rounds em sequência! Mas, será que vai ter o ímpeto pra fechar o quê? E aí, Raulis? Vai fechar ou vai até o GG? Olha, eu vou perguntar pro chat, né? Que é especialista, né? Pergunta pro chat! GGOT, manda pra gente! Vamos ver se a Havan vai cumprir a Lei 171, né? Onde é proibido ser feliz, Alcobaia! Nossa, proibido ser feliz, né? É porque o Doc cumpre a lei, né? Vamos ver se ele não vai desrespeitar agora, né? E ser feliz nessa classificação! Olha lá, um que já traz a primeira eliminação! Estou sentindo cheirinho de overtime, meu povo! Acabou! Estou sentindo! Isso acabou agora, né? Que acabou o quê, Raulis? Ele previa! Não, brincadeira, o Cobaia prevê futuro! É! Sentia aqui, né? Um calor! Vamos lá! Olha a movimentação! Da estrela, né? Pela ligação! Um calor estelar! Olha! Nossa senhora! Nome de filme isso daí, né? Não sei, né? Não sei lá! Mas podia ser, né? Podia ser! Olha a movimentação Lux! Ai, ai, ai! Ele vai procurar! Meu Deus do céu! Ele vai encontrar! Primeiro já levou! Prefair no segundo! A casa vai caindo! Skullsie consegue a trade kill pra cima dele! São dois jogadores ainda na tentativa de fechar esse duelo! A equipe contra-terrorista tem a vantagem mesmo! Olha o Hulkzão! Balassa! Tá sozinho! Skullsie! Ele aí, o Camilinho daquele jeitinho! Vai virar o bracinho, bracinho! Tomou! Na boca! É OVERTIME, meu povo! OVERTIME, hein? OVERTIME, meus amigos! Meus amigos! É isso que a gente gosta de ver, né? Eu falei! A Stars Orson veio bem preparada pro seu mapinha de escolha! A van jogou bem, mas eu falei mapinha CT! Eles buscaram de CT! Falaram a gente não! Não quer ser desclassificado não! Quem quer ser eliminado do CVCS Master Sitcom, né? Perfeito! Perfeito! Então assim, ambas as equipes estão dando o seu máximo porque é agora ou nunca! Para as duas! Perfeito! Então o negócio vai ser daquele jeito! Perfeito! E eu acho que a gente tava falando do Unc, mesmo que ele não tenha feito ali o melhor de segunda metade, ele entrou no momento que precisava! É isso! Ele começou a ganhar os duelos do Remix! E o Remix tava ganhando tudo até então, né? Até ele conseguir entrar por ali, o Remix tava ganhando tudo! Realmente foi o momento, o Unc, começar a aparecer mais! E você vê, eles pararam com os avanços, começaram só a punir a van e começou a dar mais certo, né? E contestar a rampa B ali, né? Sim! Que o Bayern não tinha como! A van tava com aquele espaço toda hora, brincando com o jogador do escuro, gastando ali algumas bombas, né? Do CT que na finalização não fazia falta! E aí, eles tavam conseguindo se infiltrar ou no meio, ou na ponta A, ou ali também, com o Doc, né? Fazendo um trabalho chato na ponta B, aos poucos, depois que um que apareceu no momento que precisava... Pararam! Construiu um trabalho chato! Pararam! Colocou! Trabalho bom! Pararam! Você! Você do Flávio! Gente, eu não tava aguentando aqui, não! Ou eu tava dançando, eu tava rindo! Eu tava dançando mesmo! Porque, cara, teve uma hora que eu tive que sentar no chão pra dar risada! Não tem como, cara! Aí, qual que é o problema? Porque a gente já tá rindo. Aí ela começa a rir, eu não aguento a risada dela, porque ela já saiu. Aí eu começo a rir da risada dela, entendeu? Porque é isso, né? Já apanhei muito por causa disso. Pare de rir, seu danado! Aí teu primo tá rindo, aí tu fica rindo da cara dele. Ninguém pare! Tome e pise! Tome e pise! Apanha e rir! Afirmária do céu! Mas a moça apanha chorando! É melhor a panha sorrindo, pelo menos, né? Mas existe um sonho! Existe! Existe um sonho! Eu fiquei sabendo que tem até Twitter pra gente! Opa! Nossa! Lembrando que você de casa pode interagir com a gente usando a hashtag CBCS. E olha só, o Twitter da Mariana Passos. Ela é maravilhosa, falou, eu amo um elenco. Ah, não! Caravilhosa é você! Vamos fazer um coraçãozinho pra Mariana. Ela é… Olha aqui, ó. God demais! Ela é maravilhosa, ela sempre tá nas transmissões interagindo… Ela é torcedora universal. Exato! Torcedora universal. Gostei dessa, hein? Ela torcia pros ministros da Império… Não tem mais Império. Torcia pra Santos! Eita! Santos não tá aqui! Eu queria papaquetar? É, papaquetar também não foi. Agora eu quero saber pra quem a Mariana tá torcendo. Ela nem vai falar, né? É melhor nem falar, deixa pra lá. Não fale nada, mãe. Fique calado. Ela tá torcendo pro elenco, viu, galera? É, até isso, Mari. Eu ficaria preocupado nesse momento. Nossa! Nossa, é verdade. E ó, tem mais Twitter, me ajuda aí. Vamos ver qual que é o próximo tweet aí. Ó, é o Papa Gigi, o pai do W. Estava com uma saudadezinha do CVCS. Gói de Papa Gigi, mano. Coração, coração pra ele também. Coração, coração. Coração demais. Êêêê! Que beleza! Família em peso, o pessoal assistindo. E é sobre isso. Vamos pro hotel, então. Bora! Quem tiver fôlego que vá pro hotel. Perfeito, né? Quem não tiver, fecha o olho. Que fique parado. Vá pro quarto, fique ali fazendo uma reza, né? Aquela coisa toda. Porque aqui é emoção. Aqui é CVCS, é overtime e é pra ser bem nervoso. Eu não quero nada simples. Tranquilo não, Raulis. Eu quero nervosismo. Eu quero jogo disputado. Meu Deus do céu. Vamos simbora. Bora! Bora que é overtime. Seis rounds possíveis a serem jogados, né? Olha lá. E eu não tinha visto ainda, viu? Alguizinha. Olha lá. Na mão do Roax. Verdade, né? Eles não tinham... Desde que a M4 de biquinho entrou no metal, acabaram sumindo as altas, né? Porque a M4 de biquinho é muito preciso, né? E olha aí, ó. Ah, eu tô feliz da vida. Merece mesmo, entendeu? M4 a 1, lindíssimo. M4 a 4, nadinha. M4 a 1, rainha, né? Rainha, isso. Que beleza. Olha lá, meu povo. Domínio da varanda aí. Da equipe da van. Tem um jogador mais atrasadinho. Na WP. Ele vai tentando fazer a diferença. Falo pra vocês. Essa WP dele é responsável por esse overtime aí. E você vê como a confiança do player reflete no jogo, né? Ele no primeiro round aqui do overtime já toma a decisão de agressivar. Não encaixou o tiro, mas com a confiança o jogador acaba puxando aí essa cal. E fez com que a van tivesse aí uma calma, uma paciência a mais pra trabalhar no padrão. Vamos lá. Vai trabalhar pela retomada de smoke. Vai. É um split aqui em direção bomba e site da B. Olha o Roax. Tá aí, de alguizinha. Quem é que vem na mirona? Quem é que vem? Eita, smoke. É balotóvel. Ele já exposta o primeiro adversário. Cego demais. Atirando no vento. Cabo a bala. Alguém ajuda o coleguinha. Ele tomou do Doc. Pare aí, meu filho. A WP vai cantando. Lá vem o Unk. De novo. Imparável. Blazin vai tentando dar esse combate por aqui também. Um samba retado. Vai, não vai? Ali do Terroristinha. Remix tá cravado na movimentação. Pegou o Unk. O segundo na trade. Remix. Mais uma vez. Remix. Doc. Toque. Pra finalizar a conta. É ponto. Davan Liberty sai na frente aqui nesse Overtime, Raul Ace. E eu vou te dizer. A Stars deixou muito espaço pra Havan nesse round, né? Deixar aquele escuro pode ser... Nem que você conteste de início, né? Mas deixar aquele escuro é muito duro. Você gera muito espaço ali pra equipe da Havan. E trabalhar na retomada, a gente viu, né? O Rocks, ele não conseguiu se reposicionar por ali. Ah, só aí já complicou, né? Só aí já complicou. Vai ter dinheiro de novo. Vai ter AWP de novo. Mas agora tá exportando a grana. E precisa valorizar, né? Roundaço. Importante na Havan. Ó, o Rocks. Tá nem aí. Quer colocar de novo o que tava dando certo. E olha lá. Ele pegou primeiro, mas os amigos dele não tiveram um destino muito bom, não. É um 4 contra 3. Round passado eles avançaram no meio. Por pouco não conseguiram a eliminação. Entrada lá. É, o espaço foi criado. Aí o Monk agora tenta cobrar. Mas foi feita a troca. 3x2. A decisão aqui vai ficar em aberto, né? Vamos ver se a Stars Horizon vai conseguir antecipar a jogada. Vão se repulsionando aqui pra lá. Cobaia, curiosamente, né? No primeiro armado, ter encaixado esse setup avançado possibilita a Havan de mudar aí a estratégia. E é uma equipe muito tática, né? Que tem essa característica de jogar lento, né? A Havan Liberty e com esse espaço aí tá conseguindo encaixar. Não quer largar o osso de jeito nenhum. E o clear acontece aqui no bomb site da Beco. Vai. Olha o Lux aí, meus amigos. Ele e o Doc. Esse é o confronto. Ele consegue levar melhor. Traz pro 2 contra 2. Tá tudo igual. São 30 segundos pra trabalhar a equipe terrorista. Vem as molotopes, meu amigo. As molotopes não é parente. Olha lá o Lux. Mais uma vez. No expressão ele consegue eliminar. Que isso? E tomou o varado! O Lux é o monstro, meus amigos. Ele garantiu o bomb sozinho, Howley! E longe de mim ser fiscal de frag, né? Mas o Lux começou a matar um absurdo que ele tava tipo 12 barra alguma coisa, que eu não vou lembrar exatamente. Ele já tá com 23 eliminações. Nos últimos rounds, o Lux tem sido um diferencial aqui. Ele tava na liga trabalhando muito bem. Tava aqui no bomb site da Beco trabalhando muito bem. Não faltou um trabalho conjunto aqui da van, né? Tava na vantagem no mérito. E a gente ia ter valorizado um pouquinho melhor. Abriu um por um pro Lux. Não tinha por que abrir. Exato. Já começa por aí, né? Exatamente, né? Não tinha por que abrir e acabar pagando preço caro. Melhor pra Star Horizon que tem aí mais uma possibilidade de compra, né? Pra ver pro último armado. Não tem a WP nas mãos do Unc. Mas, de qualquer forma, dá aí uma oportunidade. Setup avançado meio. Que beleza, hein? Que isso! Agora deu bom, meus amigos! O Lux derruba dois Unc na cobertura dele e leva o seu também! E ainda marota! O quarto jogador! Que isso que vai aprontando, meus amigos! O Remix tá do outro lado do mapa e falou, meu povo, a tática não era pra eu pescar primeiro? Pra depois vocês jogarem? E o povo falou, era. Mas os caras vieram buscar, meus amigos. Chamou, né? Chamou o aplicativo ali e foi buscar, né? Foi buscar. Mas você vê que é o primeiro Domínio Make que acaba funcionando, né? Olha lá, padronizado. Que beleza, né? E tá sério, né? O Roax, né? Ele que comemorou. Outro dia a gente viu ali na câmera, revirou tudo, né? De cima pra baixo. Agora a gente tá vendo uma boa câmera. Porque ontem era o dia da testa, né? É. Ontem só aparecia a testa só, né? Hoje em dia tá legal, ó. Tá aparecendo todo mundo ali. Ó, a gente tá tomando um negocinho ali pra dar um... É um monster, né? Tomando um monster. Pra dar uma aguçada, né? Eu tô aqui com o meu também. Pra estar no clima. Eita, gente fina demais, Cid, viu? Tem o Cid e o Sofão. E o Cid, né? É. O Cid e o Cid, né? O Cid lá atrás, ó. Pensando um pouco, né? Botando a mão no queixo. É tipo um dudo dele. Nossa, porque eu vou falar pra vocês, né? É muito mais fácil jogar do que assistir, comentar, barra ser coach. Não, e assim... Você não pode fazer nada. Você fica aqui, mano... Eu acho que o pior... Eu acho mais fácil comentar. Olha lá a cara dele, ó. O Cid já tá bem... Bem preocupado, tá pensativo. Doc, você tem que parar eles. É só pra cá, ó. Ele falou assim... Pare eles, Doc, imediatamente. Mostra o distintivo, macho. Bota autoridade aí. Agente Doc, você está na escuta, né? Você está na escuta, Cid. Pode falar. Cambião. Interferência, tempestade... Doc, temos um problema aqui, Doc. Não te ouço, não te ouço, Cid. Doc, apenas para eles. Ai, meu povo, vamos lá. É daquele jeito. E olha o Hulk da AWP. A flashzinha perfeitola ali pra tirar essa visão dele mais uma vez. O Doc ali avançado. Olha o Remix, cravado. Se tu botar a cabecinha aí, tu vai tomar, meu filho. Esse duelo de AWPs é interessante, né? Eu vou te falar. Tá bonito ali no M4 do City. Olha aí, ó. A M4 do City está com um sticker. Já é bonito por natureza, mas o sticker da Liquid ali está top. Olha lá o Doczão. Vem a bola top. Agora ele correu, meu amigo. Agora ele falou, não. Vem dois. Quero essa conversa, não. Essa trocação não é vantajosa. Joga safe o jogador da Havan. E vai dominando o espaço. Aqui está. Cadê o amiguinho? Tá aí. Remix, cravado. Na AWP. Quem é que vem na mirona? Vem. Vai abrir? Não vai. Respeita. Respeita. A equipe terrorista. E olha o Unc. Consegue trazer a primeira eliminação. O Remix vai tentar cobrar ele. Agora se consegue levar melhor. É um 4 contra 4. A entrada é na rampa da B. O Remix está aqui ainda cravado. É muito terrorista. Quem é que vai primeiro? Quem foi? Tomou. Vai tentar cobrar pra cima dele. Remix. Mais uma vez. Três eliminações pro jogador da Havan. Vai caindo todo mundo. Vai chegando ao empate, meus amigos. Tá sozinho o Lux. É um debulidor. Mas pra debulir sair, meu amigo. Vai demorar. Vamos lá. Ele contra três, ele sabe já. Onde estão aí dois, pelo menos, dos adversários. Ó, tem. E o tempo é escasso demais. Ele clica, finge que planta e não planta. E tomou foi na boca. E está empatado o duelo, meu povo. E Remix, né? O nome dele. Exatamente. Presente. Lançou o Repix. Três kills. E, cobaia, toda essa info que o Doc garantiu aqui no escuro, né? Deu essa facilidade. Lógico, o Sidious acabou sofrendo, né? Aqui no Bombsite. Mas o Remix estava ali pra garantir. E o Doc dando nessa contenção aqui no escuro, facilitou pra ele fazer essa play. Muito segura, né? E deixar tudo igual no placar. Stars Horizon ainda tem grana, né? Consegue fazer mais um armado. Mas é aquilo, meu amigo, aos poucos. Vai ficando pelegroso. E quem está de CT agora é a mana. Vai ficando o quê? Muito pelegroso. Muito pelegroso. Não, eu falei muito segura. O Doc ali. Very dungeon. Very dungeon. Very dungeon. Corrigidos ao vivo. Corrigidos ao vivo. Very... E a gente nem cobra pela aula, tá? O perigo é meu. É o dungeon. Vamos embora lá. E daquele jeitinho. Que isso, Doc. Sempre tá faltando uma smoke ali, né? Eu tô sentindo falta desse segundo smoke aqui por parte da equipe da Stars. Toda hora que faz essa passagem pelo sol, falta uma smoke pra tentar brigar. Pare! E não tá dando certo. O Diz é sozinho, meu amigo. Pra viver de clutch. E um X3 é duro demais. Olha lá. Escozinha na mirona. E a grana. E agora é match point pra Havan. Match point pra Havan. A equipe da Stars não conseguiu plantar em nenhum desses rounds. Então vai ter que forçar tudo que dá. E nem sempre o que dá é muito. Isso que é duro ali pra equipe da Stars. A gente faz o que a gente pode, né? Exato, né? E o Doc, olha lá. Você pare no Highlight. Pare! Ai, olha a tristeza, né? É a lei 171, né? É proibido ser feliz. É, foi total. E a Havan tá com gostinho de revanche, né? Olha aí. Olha aí. Aí não existe. O voazinho já cai, né? Olha o Kai como é que começa, meus amigos. Uma bela eliminação. Pra dar aquela tranquilidade que a Havan precisa. Pra fechar esse confronto aqui num 2x0. E o Doc tá soltinho. Vai a Havan. O que é isso? Nossa, um que tá de olho na movimentação. Doc. Ele viu. Vai ser pressionado. São dois jogadores terroristas por ali. Colou a calma. Olha o gás. Joga safe. 5x4. Vamos fechar a partida. Você vê que ele já puxou o S ali. Já veio de rezinha, né? O Doc. Olha lá. O destitivo tá ali na mão, viu? Tá brabo. Doido pra avançar. Doido, doido. Não tá se aguentando, meus amigos. O W dele tá tremendo daquele jeitinho. A equipe da Stars Horizon numa situação muito complicada. Vem o combate. São dois jogadores da Havan por aqui. É um cenário debate. Vem a Molotov. Pra tirar algum eventual jogador marotado. Cadê o estouro? Abertura. O Doc levou a pior. Meu Deus. Derruba dois. A casa vai caindo. Olha a Trediquinho. Cai. Abate. Tá sozinho o Ronax contra três adversários. É pra acabar. É pra acabar, meus amigos. A Havan Liberty fecha num 2x0. E garante...